Mais de 640 mil estudantes estão inscritos no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Foram mais de 1 milhão e 200 mil inscrições, já que cada inscrito poderia optar por até dois cursos. Os candidatos vão disputar uma das mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior públicas, distribuídas por 21 unidades da Federação. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira, dia 25. Todos os detalhes estão no site do SISU.